Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, se por acaso a minha voz sair fora do tempo, antes do tempo, eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que é o celular. Tô tentando mais uma vez gravar aqui, gente, eu tô toda suada. Toda suada eu tô. Mas eu vou gravar assim mesmo, eu acabei de fazer uma faxina aqui, eu não filmei, porque o sol, gente, tá... O sol tá demais, sabe? Então eu quero mostrar pra vocês, é um vídeo bem curtinho, só pra mostrar pra vocês, tá bom? Então já clica aí no gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, vem fazer parte da nossa varanda. Eu mudei aqui algumas coisinhas de lugar, eu queria mostrar pra vocês, pra que o sol pegasse mais nas suculentas, pra que elas venham com mais vigor, porque senão elas ficam estioladas, né? Então, se embora. Não dá nada, gente, eu dei uma boa limpeza, limpei bem aqui, hoje é sábado, amanhã eu não quero mexer com planta, mas domingo, vou regar, logicamente, porque tem que regar, né, gente? Todo dia o sol, ó, é muito quente, não tem uma nuvem no céu, tá vendo? O sol é muito quente aqui, então substrata, seca rapidamente. Ali tem um saco de terra, que eu tava acrescentando aqui, ó, que tava sem terra, e acrescentei em cima dos tostãozinhos, gente, porque o tostãozinho, ele é complicado de replantar, então ele tava solto, aí eu fui colocar a terra em cima e ele vai brotar por cima da terra, tá bom? Ele vai brotar por cima da terra. E agora é só ter cuidado na rega, pra não espalhar toda a terra e fazer a maior lameira. Aqui também nessa peperômia, coloquei terra, gente, ó, tá vendo? Acrescentei mais terra em cima, porque o substrato, ele vai indo embora, né? E olha como tá linda, gente, essa peperômia, eu estou apaixonada. Gente, eu quero fazer um vídeo só com as fotos da semana, é muita foto que eu tiro, muita, nossa, vocês têm noção. Então, se vocês querem, deixa aqui nos comentários, eu quero o vídeo das fotos, eu quero o vídeo das fotos. Aí eu vou e coloco todas as fotos, coloco a musiquinha, falo alguma palavra, né? Vocês, quem sabem, digam aqui embaixo, vocês querem muita foto, gente. Olha só, pessoal, essa calanchê aqui, que tá linda, pessoal. Tá muito bonitinha. Queria colocar ela no sol, mas eu tô acostumada com ela aqui. E eu descobri que eu tenho um potinho aqui, gente, escondido. Olha só, se eu não abro, se eu não tiro, olha, gente, porque eu coloquei aqui, eu acho que a lambari cresceu tanto que tampou a coitada. Aqui eu tenho que colocar mais terra, eu vou colocar, colocar terra. E também coloquei terra aqui, pessoal, ó, tá vendo? Porque tava com pouca terra. Ih, gente, a mudança foi aqui. Tá vendo que tá mais vago? Eu fiz uma poda drástica aqui nesse lambari, que tava bem feio, nesse lambari aqui. E se vocês lembram, ele estava aqui, esse aqui estava aqui, esse aqui estava lá, e esse aqui estava cá. Então, eu fiz uma pequena mudança, eu gostei demais. Esse lado aqui é o lado que mais tem sol, pessoal. Porém, contudo, daqui a pouco já dá sombra. Ele não fica muito sol. Então, eu resolvi fazer essa mudança. Aqui eu tenho um cigônio rosa. ele tá feinho, gente, mas eu tô tentando acostumar ele na meia sombra, que é sol e sombra, né? Então, por isso que ele tá feinho. Eu fiz agora, eu tenho uma semana, mais ou menos, a muda. E, ó, já tá brotando aqui. Então, gente, o sol acabou com as folhinhas da palmeira. Então, eu coloquei pra cá, daqui a pouco, da sombra. Eu tenho, gente, que colocar ela em uma outra caqueira e colocar ela dentro de casa. Só que agora eu estou sem o real pra comprar a caqueira. Quando eu receber, eu vou comprar a caqueira pra me trocar ela. Vou colocar ela dentro de casa. Essa palmeira. Vou fazer a poda da onde tá queimada. E eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Aqui ela não vai sofrer muito, porque aqui não pega muito sol. O sol que pega é da agora. Daqui a pouco é sombra. Como ela tava ali e pega mais sol, ela queimou. E olha só, a lindona, a bonita. Quer dizer, a mais fofa da mamãe. Linda, né? Também a rosinha do sol tá cheia de rosas, ó. Tá vendo? Aí, pessoal, olha só. Aqui ficou as plantinhas do sol, né? Olha como tá linda esse calanchô, gente. Olha só. Bem bonito, né? Também essa aloe que tá linda, gente. Ela precisa pegar sol pra que ela fique assim, ó, durinha, bonita, maravilhinha desse jeito. Tá cheio de filhotinhos, ó. Cheio de filhotinhos, tá vendo? Tá muito linda. Tá vendo que ela tá estiolada, gente, ó? Aqui ela vai pegar bastante sol e vai crescer em cheio. E aqui ficou as que eu não deixo muito sol, entendeu? Essa peperônia que eu tenho que replantar ela num potinho maior. Esse aqui eu fiz a mudinha agora, gente, ó. Fiz até um shot aí, tá aí no canal. Coloquei essas pedrinhas, tá vendo? Muito lindas. E é isso, gente. Só pra mostrar pra vocês mesmo a mudancinha. Olha como essa yuca tá linda, gente. muito linda, né? Também preenchi aqui de terra, que é o cacto samambaia, preenchi de terra. E é isso, pessoal. Olha as minhas alocaças, como estão perfeitas. Estão lindas, porque elas estão aqui debaixo dos braços da samambaia, né? Está perfeita a minha floresta que eu sou apaixonada. Aqui o cacto grandão, né? Que, ó, tá subindo o muro, gente. Tá enorme. Essa aqui, gente, ó, ela não tá podre não, tá, gente? É porque ela tá... O sol tá pegando mais aqui, ela tá mudando de cor. Depois dessa cor aqui, ela vai ficar nessa cor aqui, ó, nessa tonalidade aqui, tá vendo? Ó, tá toda assim. Ela está perfeita, saudável, sem nada, nada de praga, gente. Minha aloe... Sou apaixonada por aloe, vocês sabem, né? Muito apaixonada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero de verdade, gente. Então é isso. O carrinho de Samuel Brancar. Aqui fica bicicletas. E aqui, ó, minha... Urban Jungle. Urban Jungle. Urban Jungle. Não sei o que falar, não, gente. Aqui eu vou preencher de terra, gente, ó. Vou deixar aqui e mais tarde eu preencho de terra. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, que dia mais fofa da mãe. Espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. e espero muito aí que vocês comentem, compartilhem, gente. Compartilhem os meus vídeos pra que mais pessoas sejam alcançadas. Deixem o seu joinha, tá bom? E se inscreve aqui no canal, gente, é muito importante ativar o sininho de notificação. É muito, muito importante pra mim, pro crescimento do canal, gente. Espero muito que vocês me ajudem aí nessa parte, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.